Qual que é a sobremesa que quem é diabético pode comer o quanto quiser? Antes de responder essa pergunta, deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, criador do programa Diabetes Controlada, que já ajudou aí dezenas de milhares de diabéticos a controlarem naturalmente a sua diabetes. E também do livro, best-seller do mesmo nome, Diabetes Controlada, lançado pela editora Gente. Além de uma linha de suplementação natural que já tem ajudado aí milhares de diabéticos a terem muito mais saúde e disposição. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Não deixe de subscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aqui abaixo. Me siga também nas outras redes sociais, eu estou lá no Instagram, estou também no Facebook. Tem conteúdo diário exclusivo lá e diário exclusivo aqui também, às 8 horas da manhã, todo dia tem vídeo novo aqui. Seja muito bem-vindo e vamos conversar um pouco sobre sobremesas para diabéticos. Quem é diabético, geralmente, tem um grande problema. O corpo perde açúcar. Porque o açúcar, seja na forma de açúcar puro, seja na forma de doce, seja na forma disfarçada em alimentos industriais aí, com vários nomes que você vê lá no rótulo. Seja na forma de massas, carboidratos, pão integral, amilopectina B, cereais, não importa. O fato é, o açúcar ativa áreas de prazer aqui, estimula dopamina, serotonina, neurotransmissores excitatórios e prazerosos. Quando você tira o açúcar, você tende a ficar o quê? Em abstinência. Como qualquer outra droga, o açúcar é uma droga. Só que é uma droga totalmente legalizada e que atende aí a interesse de várias indústrias. Presta muita atenção nisso. Quando você tira o açúcar, então, da alimentação, seu corpo vai pedir açúcar. Então, você vai precisar de um período de adaptação, porque, afinal de contas, se você não retirar o açúcar, nessas variadas formas que eu falei aqui, você vai perder a batalha contra a diabetes. Não tem jeito. É impossível. Não tem medicação que vai resolver o seu problema. Então, você tem que adotar uma alimentação inteligente, de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis. Então, será que dá pra escolher algumas sobremesas que possam trazer um pouco mais de prazer pra quem é diabético? Sem dúvida que sim. É possível, sim, ter sobremesas aí que vão trazer um pouco de, pelo menos, um pouco mais de satisfação pra quem é diabético. E uma delas, eu sempre coloco aqui no meu canal algumas sobremesas, dicas, mas uma delas que é simples que você pode comprar aí, é o chocolate com pelo menos 85% de cacau. Pode ser 70%, Dr. Rocha? Pode. Pode ser 70%. Só que 70% tem um pouco mais de açúcar. Quanto mais cacau tiver o chocolate, mais saudável ele vai ser e mais amargo também, por outro lado. Mas, se você pegar aí, por exemplo, um açúcar 85%, ele é muito amargo. Mas ele tem benefícios incríveis pra saúde do diabético, pra saúde de qualquer pessoa, na verdade. Ele tem antioxidantes, ele tem o quê? Ele ajuda a diminuir a resistência à insulina. Ele tem minerais diversos, como magnésio, selênio, zinco, minerais incríveis. Tudo isso tá no cacau. Tá no chocolate escuro. Esse chocolate ao leite aí, repleto de açúcar, isso é açúcar puro. Então, 70% tem ainda um pouco de açúcar. Agora, 85% é o mais seguro. Pra quem gosta de chocolate, você pode também, claro, colocar aí pedacinhos de chocolate, colocar um pouco de castanha também. Fazer um mix de chocolate com castanhas, um pouquinho de creme de leite. E fazer aí também, fazer um mix, fazer uma mistura aí pra você ter mais satisfação. E não adianta. Tem que fugir do açúcar, tem que fugir do sabor doce. É uma questão de tempo pro seu corpo acostumar. Adaptar-se, se readaptar-se. A gente tem que dar um reset. Temos que dar uma desintoxicada de açúcar de nossas vidas, principalmente quem é diabético. Pra que seu corpo possa desinflamar e você possa ter a alegria de controlar a diabetes e prevenir as complicações da diabetes. Esse é o jogo. Tem que sair da zona de conforto. Não tem jeito. Não tem como você continuar com a mesma alimentação e seu corpo vai acabar, cedo ou tarde, pagando o preço. E o preço é alto. O preço é a sua vida, é a sua saúde. E a vida das pessoas que você ama também, que também consomem esses alimentos. Então, o chocolate 85% é o mais seguro. 70% você pode testar, pode fazer o teste aí pela manhã e ver se uma, duas horas depois der menos que 140% a porção testada. Você pode usar aí o chocolate 70%, desde que você teste. 85%, tranquilo. Ninguém vai conseguir comer muito mesmo porque é amargo, não é verdade? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre sobremesas que são terríveis pra quem é diabético. E muitas delas são travestidas de serem saudáveis, né? São falsamente saudáveis. O que que é isso? O que que acontece? A primeira sobremesa que eu quero falar é, na verdade, é um alimento super processado, ultra processado, quer dizer, ultra processado, ou seja, ele é o alimento mais industrial possível. Tem todo tipo de aditivo químico ali, flavorizante, né? São várias substâncias que aumentam o quê? A palatabilidade. O sorvete é o pior deles, sem dúvida. O sorvete é um alimento ultra processado, muito consumido. E mesmo os que se dizem zero açúcar, cuidado, não é bem assim, tá bom? A maioria deles, a imensa maioria, são muito problemáticos, descontrolam a diabetes, aumentam o açúcar no sangue, obrigam você a usar altas doses de medicação. Fuja desses sorvetes, de uma forma geral. Cuidado com os brownies também. O brownie tem que é de pior pro diabético. O que que seria o pior? O pior dos dois mundos é você juntar o trigo com o açúcar. Porque o trigo já é repleto de açúcar. No trigo tem um açúcar chamado amilopectina B. Você junta com o açúcar tradicional, com a sacarose, né? Que já é glicose. E aqui você tem o que é amilopectina. Isso aqui é uma bomba. É um estouro. É terrível. Não adianta ser integral. Não adianta ser orgânico. Nada disso. O açúcar tá ali. Então esses brownies de uma forma geral, essas tortas doces, toma muito cuidado. E por último, deixa eu falar um pouquinho sobre esses que se dizem saudáveis, por serem orgânicos, repletos aí de grãos integrais, né? Que são essas granolas. Às vezes tá aí uma barra de cereal também. Que se dizem muito saudáveis. Esses pães com vários tipos de cereais integrais. Que na verdade é uma bomba de açúcar no seu corpo. Aquilo ali é repleto de açúcar. Faça o teste pra você ver. É muito louco isso. Porque uma fatia de pão integral, esses pães com vários cereais, multigrãos, tem mais açúcar muitas vezes do que uma colher de sopa de açúcar. Você sabia disso? Se não sabia, fica sabendo. Faça o teste com o glicosímetro pra você ver o que eu tô falando. Confirmar isso. Tá bom? Vamos conversando. Evite essas sobremesas. Existem sobremesas saudáveis sim. Para diabéticos. Eu vou deixar um link aqui abaixo se você quiser conhecer. Eu tenho um livro de receitinhos muito bom. E tem dicas que eu dou aqui diariamente. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe. Deixe seu comentário aqui abaixo. Qual que é a sua sobremesa favorita. Cuidado, hein? Vamos conversando. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho